Depois de ter posto no meu ventalzinho, estar preparado e ter lavado as mãos, atenção, vou fazer as pataniscas com massa, sem grandes truques, na salada que vou fazer um molho especial em que misturo rúcula com alface, nas pataniscas os únicos ingredientes que eu vos posso revelar é o ovo, a salsa e a cebola. Vai ficar tudo maravilhoso, maravilhoso. E a ideia aqui é impressionar as pessoas, porque enquanto eu vou fazer uma coisa já está a outra a ser preparada e depois quando está tudo pronto, em 15 minutos as pessoas já estão a comer e estão caladas. Eu não gosto muito daquele diálogo, aquela cena chata, ah então, o que é que fizeste? Viste ontem? Viste quem é que casou? O bacalhau, que é isto que está aqui, que é alho em pó. Primeiro vou pôr azeite e agora vou pôr um bocadinho de vinagre, balsanho. Como já não é muito mais tarde, eu vou tirar. O molho da salada já está pronto. Agora vou introduzir aqui o queijo fresco e misturar o milho da salada. Vou pensar a minha assistente para me tirar o relógio. E agora vou misturar mesmo assim, que a palavra vai ficar mesmo saborosa. Como o simão. Eu vou cortar aqui muito pequeninas. Com pedaços. E misturar com o ovinho. E agora vamos fazer o mesmo com a cebola. Bem, agora vou misturar isto tudo. Já estou a ficar comendo fome. Os cozinheiros amadores como eu têm um problema que é, eu vou comendo à medida que estou a fazer as comidas. E depois quando chega ao fim e levo para o prato, as pessoas dizem, ah, não estás com o telefone. Eu tenho visto, és realmente, enfim, tu cá-te-o lá com todos estes utensílios da cozinha. Não há nenhum utensílio que te mete a medo na cozinha? Mete-me ao Salazar. As tuas pataniscas não são de bacalhau? Não, as minhas pataniscas são daquilo que eu quis. Eu estou impressionada, vou-te dizer. Estudaste bem a lição. Eu estudei muito bem a lição. Estou há um mês a aprender. Estão a sair as primeiras quatro pataniscas. E está. Muito obrigada pelo almoço. Não queres ficar para jantar. Não, sabes porquê? Porque tu tens que ir tratar ali da tua bicharada toda. Tu és um autêntico homem do campo. Sou um homem do campo. Eu sou um homem da vida. O intervalo.